Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar as compras do mês de outubro, estamos no dia 30 de setembro, então fomos no supermercado, compramos bastante coisas, vamos fazer essa mesa e depois eu tiro essas coisas e coloco as outras coisas, porque senão não cabe. Compramos pasta de dente da Colgate, os preços vão estar aqui embaixo, em euro e em reais, esse danone de chocolate, que é tipo danoninho, mas de chocolate, essa gelatina que eu encontrei, que só tem uma caloria por gelatina, é bom pra quando a gente dá aquela vontade de comer alguma coisa, né? Esse danone, 0% matéria graça e 0% açúcar, ele tem só 48 calorias por unidade também, porque as calorias, né gente, das comidas, porque senão já comem tanta besteira. Bolachinha pras meninas, tem 12 pacotes de 4 unidades cada pacote, uma tortilha de milho aqui, uma de chocolate, meu marido que gosta, eu não gosto, tem essa de milho, toda de milho, lencinho umedecido, fraldas pra Nathalie dormir, dessa marca, Deli Plus, tamanho 6, 22 unidades, o preço tá aqui embaixo, cereais pro meu marido, como sempre, né? É, aqui tem esse risoto de champignones congelado, pra quando tá com pressa, gente. Estilo de couve daqui, é o mesmo gosto, é diferente, mas é o mesmo gosto da couve. Também comprei essas ervilhas congeladas, um faz cozido, verduras, arroz preto, que eu já falei num outro vídeo, que é com a tinta da sépia, muito gostosinho, espinafre, pacote de laranja, e talvez da compra, eu já coloquei aqui em cima da mesa, comprei esse amaciante, muito cheiroso, gente, sempre que eu posso eu compro desse, que eu gosto muito, esse sabão aqui, ele é da marca Bosque Verde, que é uma marca branca do supermercado, que eu costumo comprar normalmente, compro no dia também, bastante coisa. Cândida, é água sanitária com detergente, eu já mostrei no outro vídeo, é ótimo pra limpar banheiro, chão, massa de tomate, porque eu vou fazer umas panquecas, nata, creme de leite, um pacotinho de suco pra Nataline, ovos, duas barras de pão, um pacote de arroz, um pacotinho de chiclete, de menta, de menta, é de menta, um pacote de bolacha, queijo de cabra, um mini pepino, um pequenininho, deixa eu vir pra cá, esse aqui é presunto, vem meio quilo de presunto, depois eu falo o preço pra vocês, queijo ralado, queijo semi-curado, outro queijo, gosta bastante de queijo, tem que perceber, né? Bananas, esse aqui é bebida energética, é tipo um Red Bull barato, sabe? Ele é light, ele só tem... deixa eu ver... Ele deve ter... tem 3 calorias por 100ml, então deve ter umas 8 calorias. Atum, 6 latinhas de atum, carne moída. A carne normalmente a gente compra num açougue, mas como hoje eu vou precisar da carne moída pra fazer as panquecas, então eu comprei ela no supermercado mesmo. E isso aqui é guardanapo. Por último tem o pacote de fralda da Noa, ela tá usando tamanho 4 já, vem 102 unidades e o limão, que não falte limão em casa, que não falte. Então, gente, essas foram as compras, a gente comprou água também, deixa eu mostrar aqui. Água, 5 garrafas de 5 litros, porque aqui a água da torneira é indelível, gente. Em teoria se pode beber, mas ela... Então, essa aí, essa foi a compra. Não é uma compra pro mês todo, como vocês sabem. Talvez no meio do mês eu volto com outra comprinha. Mas pra começar o mês é isso aí que a gente precisou. Um grande beijo a todos e até a próxima! Tchau, tchau!